me permitam fazer uma importante comunicação. Eu comunico às senhoras e aos senhores senadores que, utilizando as prerrogativas previstas no artigo 48, inciso II e XI do Regimento Interno do Senado Federal, que atribuem ao presidente do Senado Federal os deveres de velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e às imunidades dos senadores, bem como de impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou a este regimento, devolvo a medida provisória 669 de 2015 à Presidência da República.